Música Estamos em Nelson, Estados Unidos, uma vila de mineração já desativada, onde vários modelos de oito canecos descansam em paz. Esse foi o lugar que a Webmotors escolheu para trazer um V8ão muito vivo. Com vocês, Charger RT Sketch Pack. Música Nada mais American Way of Life do que dirigir um genuíno muscle car pelas estradas dos Estados Unidos. Música Esse Charger RT Sketch Pack, ele não tem só a cara de mal. Um dos grandes destaques é o motor do SRT 392. É um V8 6.4, que gera 492 cavalos e 65,7 kg de torque. Música O câmbio é automático, de oito velocidades. Dá para fazer as trocas aqui pelas borboletas atrás do volante. Música Embora a 7.8 marcha seja um overdrive, o barulho do carro dá para ser ouvido o tempo inteiro. E a gente não achou isso ruim, a gente gostou. Música Ele tem aquele ronco bem encorpado dos V8. O sistema de escape é ativo, então quando você coloca no modo esportivo, você seleciona aqui pelo painel. Esse ronco, ele fica mais alto ainda. Música Ele tem dois modos de pilotagem, o normal e o esporte. Ambos são customizáveis, dá para você mexer em resposta de aceleração, mexer na transmissão, a suspensão dá para ser regulada também. Música Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu peguei o carro é como ele distraciona. E isso é muito divertido. Qualquer curvinha, o carro já sai de lado. Então assim, dá para você fazer coisas básicas do seu dia a dia só no drift. Música É muito legal. Música A Dodge fez essa versão para quem prioriza a performance e não tem dinheiro para pagar um Hellcat ou um SRT. Música Então ele tem a mecânica do SRT, que é animal, e não tem tantas frescuras por dentro do carro, tantos itens e tal. Música Uma coisa muito legal é essa central multimídia. Música Esse carro tem internet, então você pode conectar seu telefone e usar o Wi-Fi do carro. Música O legal aqui também desse carro é que ele tem uma tela que se chama Super Track Pack, que o conta-giros fica enorme. E ele fica na tela multimídia de 8.4 polegadas, então aqui aparecem os dados para você fazer as alterações dos modos de pilotagem e para você ativar o controle de largada. Sim, ele tem controle de largada e a gente gosta muito de testar isso. Música É a primeira vez que eu vi um carro de produção que dá para fazer curva com o pedal da direita. Isso é um problema, né? Você fica procurando curva o tempo inteiro para fazer com ele. É muito legal. Música Os esportivos da Dodge, equipados com esse kit de equipamentos, são chamados de Super B. B é abelha em inglês. E por isso ele tem aqui na grade frontal o desenho da abelhinha, assim como bordada nos bancos ali dentro. Música Hoje no Brasil a Dodge só vende os utilitários Durango e Journey, mas a marca estuda levar o Charger e também o Challenger em 2016 na versão mais estúpida, a Hellcat. Tomara! Música Gostou do vídeo? Curte aí e se inscreve no canal que terça-feira tem mais. Música 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 Música